E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui com Battlefield Hardline Eita, 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 morre meu filho Moleque, já comecei frenético aqui pessoal Caralho mano, mata Mata Lipão Mata, não, 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 vaza, 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 vaza meu filho E galera, saiu então, essa aqui é a versão de... Eita, tem um sniper lá no fundo, deu hitmark e não consegui pegar Caralho moleque Ó lá, ó lá, nossa velho Skullt Elite, mano, será que o cara manja? E pessoal, então sejam muito bem-vindos aqui A, digamos, o primeiro vídeo da versão definitiva Aqui do Battlefield Hardline É, aqui no PC eu tô jogando, beleza pessoal? Vocês se lembram que eu fiz bastante vídeos da beta E agora esse daqui é o jogo final, então é isso daqui mesmo, o jogo final Vamos ver, ah moleque doido, caraca mano, tá muito difícil galera Deixa eu falar pra vocês, na beta Parecia que tava mais fácil de jogar, beleza? É, agora tá... Agora a galera já tá aquecida aqui O pessoal já tá frenético, já tá virando a madrugada jogando What the fuck, meu filho? Mas tá very, very, very empolgante Eita, ó lá, ó lá Nossa velho, puta que me pariu velho A galera só tá campeirando velho Eu tô aqui no mapa deserto Boa, valeu aí por termos de revivido Primeiro vaso, entra na casinha Beleza, eu tô jogando aqui com a classe de engenheiro Porque a classe de... De médico galera A arma eu não tô curtindo Não tô... Sai daqui velho, eu quero pegar aqui ó Não consigo pegar o kit médico aqui ó Kit médico, valeu Valeu Tô aqui na moralzinha Vamos ver como que eu me saio galera Lembrando né Que eu não sou nenhum especialista nada em BF Sou bem no bão mesmo Então eu vou fazer um vídeo só pra diferen... Só pra descontrair mesmo aqui pra vocês E... E dá uma brincada aqui Também vocês conheceram um pouquinho Aqui o modo de jogo Caralho, eu vou tentar invadir aqui Eu vou tentar chegar ruxando Filha da puta, mano O cara me pegou Puta que pariu hein Quer saber? Vou jogar um pouquinho de médico aqui também É a... Rho933 O nome da arma Ah, e o modo de jogo aqui que eu tô jogando É o Team Deathmatch, beleza? Velho, como assim mano? Isso que eu fico puto da vida, velho Eu peguei e matei o cara Pra caralho, mano E não... Eu dei tiro pra caralho nele e não matei, velho Puta que pariu ó Tô um... Nossa, velho Não falo nada né, mano Boa Aí sim, garoto Consegui pegar o cara ali Essa arma, pelo que eu tô vendo É só na rajadinha, mostra Nossa, nossa, mas a base Caralho, moleque Scout Elite, velho A galera tá camperando com o Sniper Isso não vale Mas beleza, galera Olha, eu consegui pegar outro na rajadinha Agora com o kit médico, né Agora tá com o médico aqui Qualquer coisa se a minha vida ficar por um fio Opa Mata Mata, mata Morre, caraca, velho Não, não me mata desse jeito Aqui, ó Ó, ó, ó Ah, moleque doido Aí sim, rapaz Vamos jogar aqui um kit médico Boa, boa, boa Let's go, let's go, let's go Eu tô me sentindo aqui, né Um bandido da pesada Outro aqui, ó Boa What the fuck Mas eu já consegui matar cinco, velho Yes Agora sim Olha só Só que o nosso time eu acho que tá perdendo, galera What the fuck Eu tô aqui num servidor gringo Se eu não tô enganado Nosso time é Nosso time tá pau a pau, galera Tá 190 Boa, agora me animei Me animei Me animei Me animei Boa, nossa Deu hitmarker ali Você viu só Hitmarker frenético Não, não, não Caralho O moleque doido deu 30 Nossa, saindo dele ficou Assim, né Já tá na patente de 30 A galera tá muito Viciada já aqui, mano Eu tô Eu sou apenas um Um pequeno gafanhoto Tô aqui no nível 2 Dez uma formiga Perto do pessoal aqui, velho Pelo menos consegui matar Aquele pessoal já ali na No fluxo, meu filho E o bagulho já ficou mais doido Boa, matei, matei, matei Beleza, ó Eu sabia Já tava aqui captando Nossa, gigadinho de monstro Ali eu já vi que tinha um Daquele lado Já tinha um vindo aqui E eu consegui pegar um, velho Aí sim 7 barra 11 Vai que vai, galera Vai que vai O negócio, a minha meta É ficar pelo menos Empatado aqui Zerar, né Não ficar negativo Mas também não positivo É positivo até Eu não vou ficar Terceiro ficar positivo não, hein Mas pelo menos Não ficando negativo Já tá valendo Nossa, pipocou, velho Olha só os tiros na parede, mano Cê é louco, cachoeira Nossa, aqui tem uma Claymore Caraca, velho Eu só vi a Claymore ali Já Já pulei Nossa, o que que tá explodindo Aqui, velho What the fuck Vou vazar, velho Vou vazar porque aqui Eu já tô ligado Que eu vou morrer Vamos vir aqui, ó Olha, ó Olha, olha, olha Boa, headshot Não, 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 não What the fuck, mano Você viu só Deu, consegui dar o headshot No cara ali Não foi o headshot Mas pelo menos Consegui dar umas rajadinhas, né Que já consegui me animar um pouco Beleza Tá quase acabando a partida, galera Tá quase acabando Aqui, tá frenético Opa Do dois Não, velho Puta que me pariu Joguinho tá monstro, galera Tá monstro Mas tá bacana Tô me divertindo Jogar BF Hardline Eu tava jogando bastante O BF4 No PC No PC não No Playstation 4 Mata, mata Boa, boa Deu assist Ah, vaza, velho Aqui, ó Mas também, galera Olha só o tanto de pessoas Que tão participando Cê é louco, cachoeira 30 a 30, pessoal 30 pessoas de cada lado Aqui você não tem como andar no mapa Praticamente, velho What the fuck, man Olha só Vamos tentar Olha só que a visão Que a gente tem aqui Olha, ó Olha, ó Nossa, deu o hit marker Olha, ó Olha, eu vou tentar Vim aqui, ó Vale, bom Let's go, let's go, let's go Agora vai subir aqui, ó Nossa, nossa, velho Filho de uma Não falo nada, velho Eu ia conseguir invadir Na casa Pegar o cara Desprevenido E dar uns tiros E uma de pipoca nele Mas não funcionou O cara já veio Como nem eu falei, galera O mapa tá muito cheio Ainda mais eu Que não manjo nada De BF Tô aqui só tentando Me divertir um pouquinho Hoje no dia do lançamento Não, na verdade Foi ontem que lançou, né Tô aqui um dia depois Jogando Tô me divertindo um pouco Só que aí eu pego Essa partida com o mapa lotado Aí não teve nem como Você andar E aqui tem um brother Que eu vi Eita, eita, eita Eita, porra Nossa, já Nossa, vou entrar Dentro da casa aqui Já vi que já levei Pipoco na bunda, velho Você é louco, cachoeira Vamos ficar aqui na privada Vamos dar uma cagada Cadê o brother? E aí, mano Beleza? Vamos dar uma cagada aí? É, mano Vamos dar uma cagadinha Você é louco, moleque Vamos lá O pessoal tá atrás da gente, ó Eles vão spawnando lá Na frente, velho Sei lá essa porra aqui, mano Não tô Muito ligado no game Quer saber? Vamos jogar uma granadinha lá? Jerônimo Joguei a granadinha Começou a pegar alguém Na granadinha monstra? Aqui, ó Aqui que eu falei Que eu acho bacana, ó Se lembra que eu consegui Pegar um cara aqui, ó Que como que funciona Aqui? O pessoal fica um de cada lado Praticamente, ó Você começa a entrar Nessas casas Você começa A avistar o pessoal aqui E pega a pipoca geral mesmo Opa, 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 opa Nossa Mas pelo menos a nossa equipe perdeu Não ia falar Pelo menos a nossa equipe venceu Mas não A nossa equipe perdeu, galera Infelizmente Mas, pessoal Consegui ficar Deixa eu ver Qual a minha pontuação aqui Pontuação Caraca, cadê, cadê, cadê? Cadê? 8 barra, 16 É, mais ou menos, galera Mas eu tô trazendo esse vídeo aqui mais Pra vocês verem como que tá a partida Eu achei que tá bacana, galera Os gráficos estão bacanas também É... Só que como é o modo online Os gráficos não são iguais à campanha, beleza? Claro que na campanha a gente vai pegar umas missões Com os gráficos, tipo, muito fodas mesmo Mas o tráfico tá bacana aqui no online A conexão tá bacana Não tá caindo muito Tem algumas, é... Fases muito bacanas Igual essa fase aqui Que eu vou fazer agora do centro É uma fase aqui no centro Muito bacana também E espero que vocês tenham curtido, beleza? Então eu trouxe aqui Vocês estavam me pedindo Então vocês viram aqui Eu nubando um pouquinho, galera Então espero que vocês tenham curtido Então deixa aquele likezinho Pra fortalecer, galera Clica ali no joinha Pra eu saber se vocês estão curtindo E se querem que eu traga mais vídeos, beleza? Também diga aí embaixo nos comentários O que vocês acharam e tudo mais, beleza? Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo, malandrão E tchau, galera Fui!